DJ orelha, porra, vai segurando, vai sumando orelha Ave Maria, tinha que ser o DJ orelha Baixa na carreta, pancada do orelha No beat arrebenta, na base representa Só sucão na lata, então bate na massa Vai ver que arruma nada e vai voltar pra casa Essa daqui eu vou mandar pra loira de ouro azul Que falava que nessa vida eu era só mais um E hoje conta histórias que sonhou comigo Não era eu que tava fudido Deve tá confusa, ficando maluca Se a pressão caiu, melhor jogar água na nuca Nós deixou virutar, o pai agora lucra Você arrependida, não te quero mais surtar Eu não te quero mais surtar Eu não quero filha da rua Marcha na carreta, pancada do orelha Na base representa, no beat arrebenta Só sucão na lata, vai bater na massa Vê que arruma nada e vai voltar leve pra casa Marcha na carreta, pancada do orelha Na base representa, no beat arrebenta Só sucão na lata, vai bater na massa Vê que arruma nada e vai voltar leve pra casa Vai voltar logo pra casa Baixa na carreta, pancada do orelha Baixa na carreta, pancada do orelha No beat arrebenta, na base representa Só sucão na lata, então bate na massa Vai ver que arruma nada e vai voltar pra casa Essa daqui eu vou mandar pra loira de ouro azul Que falava que nessa vida eu era só mais um E hoje conta histórias que sonhou comigo Ué, não era eu que tava fudido Deve tá confusa, ficando maluca Se a pressão caiu, melhor jogar água na nuca Nós deixou birutar, o pai agora lucra Você arrependida, não te quero mais surtar Eu não te quero mais surtar Eu não quero filha da rua Marcha na carreta, pancada do orelha Na base representa, no beat arrebenta Só sucão na lata, vai batir na massa Vê que arruma nada e vai voltar leve pra casa Marcha na carreta, pancada do orelha Na base representa, no beat arrebenta Só sucão na lata, vai batir na massa Vê que arruma nada e vai voltar leve pra casa Vai voltar logo pra casa Ave Maria, tinha que ser de urelha Vê que arruma nada e vai voltar leve pra casa Vê que arruma nada e vai voltar leve pra casa